Nós é ima de xota É só passar do lado dela que elas grudam na pira Nós é ima de xota É só passar do lado dela que elas grudam na pira Apovou de novo, empina o pai Surra de cacete na novinha de banco Constituto, vagabundo, safado não vale nada É delicioso eu gosto, é nesse que eu gosto Daqueles que vem virando um pirotado Constituto, vagabundo, safado não vale nada É desse que eu gosto, é desse que eu gosto Daqueles que vem virando um pirotado Nós é ima de xota É só passar do lado dela que elas grudam na pira Nós é ima de xota Apovou de novo, empina o pai Apovou de novo, empina o pai Surra de cacete na novinha de banco Surra de cacete na novinha de banco Constituto, vagabundo, safado não vale nada É desse que eu gosto, é desses que eu gosto Daqueles que vem virando um pirotado Constituto, vagabundo, safado não vale nada É desse que eu gosto, é desse que eu gosto Daqueles que vem virando um pirotado Apovou de novo, empina o pai Apovou de novo, empina o pai Apovou de novo, empina o pai